Ae, falei pros caras, bora Juguilão, Dexter no aniversário pra brindar hein, eita, 53 anos, parabéns Juguilão E pode ter mais certeza ainda, nós vamos fazer uma grande festa Ae, oi, oi, oi Só quem ama o referencial vai levantar a mão pra cima, quem ama o referencial de verdade levanta a mão pra cima e faz barulho nessa porra até o final O que é? Seja o filho, seja o filho, ilude o ator do seu corpo, os amigos, abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho que é o meu irmãozinho eu fiz forma pra saba rua um chãozinho lembra nóis tudo junto nos pletino era você rei de mão, graça só vai vendo, por aí tá com um aluno de remédio com os moleque lá de pátria fica nos pés um que chegou depois, 31, cada um, dois logo um, patiça, dois caras o laçava, mais vulaça, vende, chacou, roubo sabe o que não achou, ficou louco tava eu, mais dois, frutinho, manina não tem pra prata, chão, filmado, viruquina o pinto se atacou, ó, falando a paz do C esse mana é, tem que querer ser se ele gostar e vem cantar na quebrada vão ver se é isso tudo quando vê as quadradas é pra Deus ouvir, desse jeito, viu, grau, grau, grau vamos junto, vamos junto, vamos junto, assim, ó alô, alô, amiga senti saudades, resolvi te escrever espero que essa carta te encontre com uma legal, com saúde, agonia e tal então, eu vou por aqui, pra fora, rapaz pra corria, audiência então, fazem dois anos que a gente não se vê pega o ódio deles, mais cinquenta abdôminais que as balas de borracha deles não me parem mais e os cachorros dão que me, vejam rir temam a mim, pujam pra trás criados tais, ilegais e os panteras lembram, se tornam imortais são reais, isso não é lenda velha e pensa, quem não for por você dá, desanda é pior que o craque que a carta todo dia, as camombranças eu falei demais capace meu bom, ficando mais amigos meus, lembranças a todos fiquem na fé, eu vou orar por todos mas, esse não demora pra me responder posso pegar tô com saudades de você o que? cadeia é foda não tem comédia o crime é de intenção maldade e inveja a destruição mora nesse lugar e mesmo assim não deixei me levar eu sou caramba